Música Deixa comigo, eu sou o Carlos Batista, pode me chamar de Batista, boa tarde pra você Estamos começando aqui a Pagaça Fumegante Olha hoje o nosso convidado especial é Patrick Jogador do Ituano, tá aqui conosco, já jogou no Guarani, grande jogador Já já vamos bater um papo com ele Leandro Ferreira, produtor, repórter da Rádio Bandeirantes, conhece muito de futebol Já já vamos bater um papo sobre a matéria anunciada E vamos lá pro estádio Brinco de Ouro, Marcos, Aluísio Cobrão, diz aí Marquinhos, boa tarde Pra você também Batista, boa tarde Pra o amigo da Tela da Band, hoje tem Guarani Confiança, estreia do Bugri na Copa do Brasil E o pensamento do elenco do Guarani é eliminar a partida de volta Paulo Pereira pegou forte no treinamento do Bugri O Guarani tem hoje a chance de terminar com a sequência de resultados negativos no Campeonato Paulista A Copa do Brasil pode servir para dar uma motivação extra ao elenco alviverde A gente precisa ganhar, a gente precisa começar a resgatar, ter esse prazer, esse gosto de vitória Para poder ir se reanimando Então é isso que eu tenho feito, eu tenho conversado no particular ainda, todo esse tempo Chamado para uma conversa e ver quem está bem para poder escalar a equipe O time que viajou para Aracaju é bem diferente daquele que foi derrotado pelo Penapolense no final de semana A ideia do comandante Bugri é poupar boa parte dos titulares para o confronto do próximo domingo contra o Palmeiras Quatro jogadores da base alviverde serão utilizados na estreia do torneio nacional O zagueiro Anderson, o lateral direito Marcinho, o volante Wellinson e o meia Everton A gente vem trabalhando desde o começo do ano aí O Paulo pôde observar a gente em umas duas semanas que ele ficou com a gente lá na base E a gente está preparado, a gente vai tentar fazer o melhor Tentar buscar, aproveitar essas oportunidades aí para poder jogar a Série C com certeza A gente espera que eles consigam demonstrar a qualidade que demonstram nos treinamentos Para a gente poder ter um parâmetro para usá-los na Série C Caso vença por dois gols de diferença, o Guarani estará classificado para a próxima fase da Copa do Brasil Sem a necessidade do confronto da volta Seria um grande passo para depois buscar uma vitória contra o favorito Palmeiras E continuar respirando nas duas competições do primeiro semestre O jogo do Palmeiras, por si só, eu acho que ele é mais motivante do que o confiança para os atletas Porque você vai no Pacambu, você vai contra um time grande, o foco está todo lá Então os atletas estão, eu acho que estão preparadíssimos E esperando esse jogo do confiança pela oportunidade que vai ser dada a alguns E pelo jogo do Palmeiras também, que a visibilidade é muito grande Daqui a pouco nós vamos debater o Guarani E responder por que você quer renovar a sua sala Quem for o mais criativo leva um jogo de sala completo com sofá, rack e mesa de centro Novinhos da Marabras, participe e fique bem na foto Lojas Marabras, preço menor, ninguém paga Comentando a respeito dessa partida, já já voltaremos lá para o estádio Brinco de Ouro Com link ao vivo com Marcos, São Luís, o Cobrão Mas o Guarani vai enfrentar o Confiança Partida marcada para 20 horas e 30 minutos O jogo será em Aracaju contra o Confiança É o primeiro jogo Pelo regulamento, se o Guarani ganhar de dois ou mais gols, elimina o jogo da volta Mas o Guarani vai com esse time aí Praticamente reserva, muita garotada E você poderá acompanhar o jogo pela rádio Bandeirantes AM 1170 Com a narração de Edmilson Almeida Não tem transmissão pela televisão Como é que você vai acompanhar o jogo? Só é possível acompanhá-lo pelo rádio Então ligue o seu rádio na Bandeirantes AM 1170 Ou então pela internet rb1170.com.br Ou então em tuneim.com Ou então no site rb1170 No Facebook, aliás, né? Lá no Facebook também tem o link pra você Ouvir a rádio Bandeirantes Vamos lá, Leandro Ferreira O que é que o Guarani poderá com essa molecada Apresentar hoje diante do Confiança Que vem a dois jogos sem vencer Demitiu inclusive o treinador E quem vai comandar o time hoje Fael Júnior foi contratado Só que não dirige o time hoje Ele, o time do Confiança Será dirigido pelo Adocica Adocica, Adocica vai dirigir o time É, o Paulo Sérgio Adocica Que é o interino Assumiu, treinou o time Inclusive mudou a formação Porque o Confiança vinha jogando no 3-5-2 Agora vai no 4-3-1-2 Pelo menos essa é a informação que nós temos E o Fael Júnior vai apenas acompanhar a partida Não vai treinar o time De maneira propriamente dita Quem vai ficar no banco é o próprio Adocica O time é muito diferente do Guarani, né, Batista? São os moleques mais os reservas, né? Os jogadores que não vinham sendo utilizados E mais uma garotada Eu temo pela garotada pelo seguinte Porque a fase do Guarani já não é muito boa Você pega quatro garotos Coloca eles no time titular Pra jogar contra um adversário Teoricamente inferior Que não é de um grande centro do futebol Se o time não for bem Se a molecada não for bem Você já queima todos os garotos de uma vez Como o Ellison, por exemplo Na última partida contra o Pernapolense Já se queimou bastante, né? Com aquele gol contra que fez Eu espero que o Guarani consiga Pelo menos um empate Espero que os jogadores reservas Tentem mostrar por que tem condições De ser titulares Até por isso estão ganhando uma oportunidade Espero que o Fernando Gaúcho Que ainda não mostrou aquele futebol de 2008 Quando foi artilheiro do Guarani Pela Série C do Campeonato Brasileiro Volte a balançar as redes Coisa que ele ainda não fez esse ano Que o Guarani consiga pelo menos um empate Ou uma vitória magra Lá no jogo do Sergipe Voltamos lá para o Guarani Marcos, Aluísio Cobrão Bela camisa, hein Marquinhos? Ah, muito obrigado A sua também é muito bonita, viu Batista? Ah, muito obrigado Ah, então tá bom Batista, você falou de... Dança um pouquinho a lambada aí, Batista Quero ver se você é bom mesmo Obrigado Batista, o jornalismo é sério Eu sou um cara sério, pô Pelo amor de Deus, Batista Eu vou falar o seguinte, ó Dona Márcia, coloque-o numa dança de salão Qualquer coisa assim pra ele aprender Porque o homem é mais duro que qualquer coisa Pelo amor de Deus Olha, Batista O Guarani tem esse jogo difícil Eu vou dançar estilo boneco de Olinda É, o Guarani é que não pode ser esse boneco de Olinda, né? O Guarani tem que vencer a equipe do Confiança E o pensamento dos jogadores é vencer, se possível Com uma diferença de dois gols O Eric não viajou, né? E poucas oportunidades teve nesse time do Guarani Tá tudo bem, Eric? Você acha que o Guarani consegue avançar a próxima fase já nesse jogo ou não? Boa tarde Boa tarde, boa tarde Batista É, um jogo que não tem favoritismo, né? Mas confiamos no elenco Acho que dá pra sair com um resultado positivo de lá, sim Essa garotada, né? Você que tem um convívio legal com eles Eles aguentarão a pressão que vai acontecer lá ou não? Dá uma pressão sobre eles, né? Pra eu estar assumindo essas responsabilidades Mas o professor Paulo já conversou com ele Já falou tudo, mas acho que vai aguentar a pressão, sim Bom, Batista, o Eric tá ao vivo aqui na tela da Band, né? Ele não viajou com a delegação Mas é um jogador que será aproveitado no segundo semestre na equipe do Guarani, Batista Ô Eric, eu gostei do seu futebol Claro que o momento é o pior possível, né? Eu gostaria de vê-lo atuando numa outra situação Como, por exemplo, sei lá, o ano passado Quando o time fazia um grande campeonato Aliás, foi vice-campeão paulista Mas eu gostei do seu futebol Acho que você é um garoto de futuro Você é de onde, Eric? Sou de Piracicaba, Batista Piracicaba? E começou jogando lá em Piracicaba ou veio direto pro Guarani? Não, não Eu tava no Vasco, né? Daí eu vim pra cá pro Guarani E você tá com quantos anos? Dezenove Dezenove? E a sua posição é centroavante ou é atacante? Isso, centroavante Centroavante E você é canhoto ou é destro? Sou ambidestro Amidestro Isso Tu tá com as duas, mas sem cair no chão, né? Isso E quem que você admira? Tá assim, se espelhando em quem pra ser um grande centroavante? Ah, eu gostava muito do Adriano, né? Gostava muito do Adriano Mas eu vejo muitos vídeos do Ibrahimovic Do Ronaldo, do Fenômeno Eu admiro esses caras aí E você acha que o seu futebol tem alguma coisa parecida com esse pessoal ou não? Ah, eu acho um pouco com a força física, né? Não chegando aos pés dele, tem que comer muito arroz e feijão ainda, né? É verdade Mas eu admiro muito eles Bom, o Leandro Ferreira, esse telefone tá tocando aí, entendeu? Eu acho que é o meu primo que deve estar ligando aí, o Eike Batista, não é isso? É o Eike Batista? Ele tá ligando pra pedir dinheiro emprestado, pô, já falei pra ele Eu falei, eu não recebi ainda, pô Eike Batista é... Porque o negócio dele não tá fácil, não O cara tá perdendo um bilhão por dia Vamos lá, Leandro, a sua pergunta ao Eric Primeiramente, boa tarde ao Eric Acho que é até importante a humildade dele quando ele fala, né? Que tem que comer muito arroz com feijão ainda Eu gostei até de algumas partes da partida que ele fez contra o Penapolense Agora, Eric, o Guarani vem numa situação muito ruim nas últimas 31 partidas Claro que você não fez parte de boa parte delas Mas nas últimas 31 ganhou 3, perdeu 20 E tem aquele problema dos salários atrasados Isso tá atrapalhando vocês também? É uma coisa que tem incomodado? Vocês estão pensando nisso quando entram em campo? Além da pressão de ter que jogar pra não cair? Você ficar lembrando que o seu salário tá atrasado Que tá faltando dinheiro Tá atrapalhando vocês, ô Eric? Boa tarde Eu acho que... Dentro de campo, não Mas... Nós jogamos com aquela responsabilidade, né? De jogar pra não cair Lógico que pensamos no salário que tá atrasado, tudo Mas dentro de campo a gente não pensa muito nisso daí, não Ô Eric, só pra esclarecer, me perdoe, viu Batista Mas você não viajou por quê, Eric? Eu não viajei por uma pancada que eu levei no jogo, né? E ficou bastante dolorido Daí eu conversei com o Paulo Com o professor Paulo E ele falou pra... Que vai me utilizar domingo no jogo E falou pra eu tratar durante a semana Os seus direitos pertencem integralmente a você? Isso Integralmente a você, não Desculpa, integralmente ao Guarani? Não, ao Guarani não O Guarani não tem nada? Não, porque na verdade eu tô de empréstimo, né Batista? Mas você pertence a quem? Eu pertenço a Tombense, lá de Minas Gerais Ao Tombense? Isso Você pertence ao Tombense, tá emprestado e o contrato vai até quando? Até o final do ano Até o final do ano, então fica aí pra Série C, né? Isso, fico Então tá bom, Eric, um abraço pra você Obrigado pela participação, muito sucesso, tá bom? Obrigado, Batista Legal, tá aí o Eric falando conosco Marquinhos, por favor, dá o time aí que entra jogando hoje pela Copa do Brasil 20 e 30 contra o Confiança em Aracaju Olha, a garotada estará em campo, né Batista? Vai ter o Renan no gol O Marcinho, que é um garoto da base, na lateral direita O Montoya é o mais experiente, né? Na zaga Ao lado também do jogador que vai ser utilizado pelo técnico Paulo Pereira Na zaga, além do Montoya, o Anderson, que é da base E o Marquinhos, na lateral esquerda O meio campo de Michel Eloy Com o Ellison, o Cadu e o Everton Na frente o Michel, atacante de 23 anos E o Fernando Gaúcho, o mais experiente, é o Guarani Pra estreia na Copa do Brasil, Batista E o carradápio de hoje, hein Marquinhos? A sucurista roncando Uma lasanha suculenta pra você, Batista Oh, lasanha vai bem Vai bem, sempre bem E o tempo ajuda, né Batista? Um abraço, Marquinhos Outro Daqui a pouco nós vamos conversar com o Patrick Que está aqui conosco, né? O Patrick é jogador do oito anos Mas ainda a respeito de Copa do Brasil O Bragantino também entra em campo Enfrentando o Águia Negra Fora de casa nesta quarta-feira Aos poucos, o time de Bragança Paulista Vai reconquistando o seu espaço Nos campeonatos que são disputados no país Por estar em 36º no ranking da CBF E estar disputando o brasileiro da Série B Ele conseguiu uma vaga Para disputar também a Copa do Brasil deste ano Importante, depois de alguns anos O Braga volta à Copa do Brasil E nós temos a responsabilidade De fazer um belo campeonato Um campeonato muito interessante Eu já participei com o esporte Com o Cruzeiro E nós temos uma responsabilidade grande Foi muito difícil do Braga conseguir essa vaga E agora nós vamos ter que honrar essa oportunidade Nós sabemos que a maioria das equipes da capital Acabam se preparando para disputar Em competições paralelas durante o ano E com isso acabam também aumentando o seu elenco Mas para o Bragantino montar duas equipes Está longe de cogitação Então, para começar a Copa do Brasil O técnico Mazola Júnior Terá que contar com força máxima Quem está disponível Está viajando para o Mato Grosso Nós temos vários problemas do departamento médico Tivemos aí uma fatalidade com o sogro do preto Que vai fazer com que ele se ausente dessa partida E nós vamos utilizar a força máxima Quem estiver disponível vai para o jogo de Rio Brilhante E para não cair em armadilhas Nesta primeira partida pela Copa do Brasil Contra o Águia Negra Mazola Júnior já conseguiu informações Da atuação do seu adversário É um time que joga futebol É um time que trabalha muito bem a bola Do meio campo para frente O gramado é um gramado bom Mas é muito alto, pesado E nós vamos ter que ter muita, muita entrega Muita determinação Para conseguirmos eliminar o Águia Negra Dessa competição Não vamos esquecer que é o último campeão sul-mato-grossense E todo mundo que é campeão tem que ser respeitado ao extremo Mas se a intenção é eliminar o time do Mato Grosso do Sul Nesta primeira partida Então digamos que a meta também seria vencer a Copa do Brasil? Não, aí já é... É pretensão demais? Não, é uma fasquinha muito grande Que não há necessidade Dessa fasquinha ser colocada de cara Assim, nessa competição A Copa do Brasil mudou o sistema Não vamos esquecer que mais lá na frente Vão vir as equipes da Libertadores E automaticamente aumentou muito o nível da competição Nós temos sim, por obrigação Fazer uma bela campanha Fazer um belo campeonato E vamos torcer para que a gente Represente dignamente a Bragança Paulista nessa competição Eu conheço o Rio Brilhante Estive lá fazendo uma partida amistosa da Ponte Preta Contra a equipe local O estádio não tinha vestiário O vestiário era um paiol Jogadores da ponte tiveram que trocar dentro do ônibus Sérgio Guedes Era o goleiro da Ponte Osmar Guardelli Jogava na Ponte Preta E eu transmiti o jogo embaixo de uma roseira Porque não havia cabine Um sol causticante, senegalesco Um calor infernal Praticamente a boca do inferno E aí tive que fazer Narrar o jogo embaixo de uma roseira Não tinha água e tal Eu transmitindo o jogo Aí tinha um garoto atrás Assim, eu puxei uma nota Falei, pega uma água pra mim O cara catou dinheiro E ó, sumiu no mapa Até hoje não voltou E agora nós vamos falar Da maior corretora de seguros de Campinas e região A Maior Seguros com atendimento personalizado A Maior oferece seguros pra você Sua família O seu automóvel Sua casa E muito mais E atenção empresários A Maior Seguros tem os melhores benefícios Em seguro saúde odontológico e de vida Pra sua empresa e os seus funcionários Entre em contato e confira Não feche o seu seguro Sem falar antes com a Maior Seguros Ligue agora pra 3756-2700 Ou então acesse o site Tá lá Maiorseguros.com.br Maior Seguros Maior em tudo o que faz O Patrick está aqui conosco Nós vamos pra um rápido intervalo Depois do intervalo Vamos bater um papo com o Patrick Jogador do Ituano E já já também uma da tarde Tem Neto Lóquio Boca Larga É aqui na tela da Band A Dóxica, meu amor A Dóxica A Dóxica, meu amor A minha vida Oi A Dóxica, meu amor